Estamos de volta! A hora de faturar prêmios, tem muitos prêmios. Começando por... Ai, Mari Verdana, calma. Não, não tem calma. Você me deixa nervoso. Não tem calma. Eu fico com uma tensão. Não tem calma, aqui tem prêmios. São três sorteios agora. Três. Três oportunidades pra... Eram quatro, né? Teve mundo as tintas. Agora ficou três. Sonda P, quem quer. Vamos lá, então. Olha aqui. De sonda P, quem quer. Vamos saber quem é o sortudo. Ai, meu Deus. Ou a sortuda, onde comprou. Ô, Jesus. Vai, meu diretor. É 500 reais. Coloque o computador para processar os nomes do nosso cadastro, porque é agora. Vamos saber quem vai levar 500 reais. Adriana da Silva Leodério, lá do Santa Rita. Adriana, parabéns. Quem conhece a Adriana, ou se a Adriana tá nos assistindo ou nos ouvindo. Adriana, terça-feira você aqui pra receber direto das mãos da Mari Verdun, 500 reais da promoção Só Anda P, quem quer. Obrigada por participar, viu, Adriana. Um beijo, Adriana. Um beijo pra você. Muito bem. Obrigado.